Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês, trazendo aí Forza Horizon 5, mais um mod aí, pessoal. A galera tem pedido insanamente aí, tem um tempo que eu não trago vídeos, né? Mas trazendo de volta pra vocês um mod espetacular, tá? Então, segue aí, bora lá. Primeiramente, alguns disclaimers aqui. Alberto, dá banimento? Pode ser que você seja banido. Tem uns que são banidos, outros não. Mas nesse vídeo eu vou deixar também umas dicas de como você usar esse mod aí e possivelmente não ser banido, tá? Não significa que você não vá ser, mas pode te ajudar a não ser banido, beleza? Mas fique ciente, usou o cheat, pode ser que você seja banido, tá? Esteja ciente disso, ok? Bora lá então, pessoal, pro download aí do cheat. Vou deixar pra vocês o link na descrição, tá? Esse aqui é o site. Primeiramente, vocês vão vir aqui embaixo, ó. Aqui em requerimentos, você vai vir em net8 aqui, ó. Você clica nele. Vai fazer o download automático que você salva na sua máquina aí. Salvou ele, você vai instalar. Eu não vou baixar e nem instalar, porque eu já tenho. Agora, você voltando aqui na mesma página, você vai vir aqui, ó, no cantinho releases 2.3, latest. Você clica aqui no verdinho, vai rolar a página até lá embaixo, vai vir aqui em forzamods.io. Você vai clicar nele aí pra baixar. Só salvar, eu não vou baixar porque eu já tenho, beleza? Feito isso aí, pessoal. Vai pra página do jogo. Abre lá o seu Forza Horizon. Bora lá. Bom, pessoal, continuando aí então com o Forza Horizon aberto. O que vocês vão fazer, pessoal? Primeiramente, vocês vão apertar a tecla do Windows aqui, ó. Vai aparecer a barra aqui embaixo, certo? E a gente vai desconectar da internet, tá? Você vai clicar aqui, ó, pra desligar o seu Wi-Fi. Ou puxa o cabo da sua rede aí se você tiver rede cabeada. No meu caso, é o Wi-Fi. Desativou, pessoal? Vai aparecer isso pra vocês, ó. Vai ficar offline o seu jogo, beleza? Vamos aqui no Windows. Você vai lá na pasta onde você baixou o cheat. Vai vir no cheat e dá botão direito sobre ele e executar como administrador. Vai aparecer esse erro aqui. Você clica nesses dois erros aí. Bom, vamos aqui pra página do jogo. Vamos abrir só o cheat aqui do lado aqui, ó. E aí, pessoal? Seguinte, bora lá. A gente vai vir aqui em Auto Show Garage. A gente tem umas opções bem legais e aqui já tem uma opção super interessante, tá? Fazer com que todos os carros fiquem de graça, pessoal. Vou abrir aqui a loja pra vocês verem. Comprar e vender. Concessionária. Então, o que vocês podem ver aqui, cada carro tem um valor lá embaixo, ó. Tá vendo? Vou voltar pra tela do cheat aqui. A gente vai clicar aqui, ó, nessa opção. Clicou aqui, galera? A gente vai sair da loja. Entra de novo. E agora todos os carros estão gratuitamente aí, pessoal. É isso aí. Você pode pegar qualquer carro. Gostou dessa aí? Bora lá que não terminou, não. Vamos lá. É esse cheat que faz de tudo, velho. Temos aqui também uma opção pra mostrar todos os carros do jogo, tá? Se eu clicar aqui, ó. Vou sair e vou entrar de novo. Vai mostrar todos os carros do jogo. Você vê que esse carro não tinha. Vou voltar no cheat. Vou desmarcar essa opção. E vou marcar essa aqui agora. É todos os carros raros do jogo, beleza? Vou sair e vou entrar de novo. E agora vai mostrar só os carros raros do jogo aí. Carros que talvez você não tenha conseguido coletar. Vou desmarcar essa opção aqui. Vou deixar só os carros de graça aqui. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como aumentar o seu dinheiro aí, cara. Você coloca o tanto de dinheiro que você quiser sem precisar vender carros sem nada, cara. Simples e fácil. A gente vai vir aqui, ó, na página do mod. Vamos aqui em self. Aqui na parte de unlocks, vocês vão ver que tá aqui créditos. Aqui você pode mexer em muita coisa, galera. Você pode adicionar créditos, XP, well spins. Nesse vídeo eu vou estar mostrando só créditos e well spins, tá? Eu não vou mexer nas outras coisas porque não me interessa tanto. E também não quero modificar tanto o jogo assim. Mas se você quiser, é possível. É só seguir os mesmos procedimentos aqui. Vou estar mostrando com créditos. Vou clicar em créditos aqui. Você pode ver que eu tenho 100 milhões. Eu vou estar aumentando aqui pra 300 milhões. Você vai vir aqui, coloca créditos e coloca aqui o valor que você quer. Eu vou querer 300 milhões. 300 milhões. Você vai clicar aqui do lado aqui, ó, em on. Aqui, ó. Você vê que acendeu aqui, ó. Ativou o on. Você volta aqui na página do jogo. Você vai na concessionária. Escolhe um veículo qualquer aqui. Sai. Aperta a tecla do Windows e volta pro jogo de novo. Pera aí. Só tem que voltar aqui, ó. Então, aperta o Windows. Volta de novo. E você vê que já atualizou. Eu estou com 300 milhões, tá? Vou mostrar de novo aqui rapidinho pra vocês verem. Vou aumentar aqui pra 800 milhões. Só pra vocês terem aí uma ideia, tá? Marco off e on de novo. Pera um pouquinho. Volta pro jogo. Clica em concessionária. Escolhe um carro qualquer. Clica uma vez nele. Não precisa estar comprando aí. Você volta de novo. Volta de novo. Clica no jogo e aperta a tecla Windows e clica no jogo de novo. E você vê que já atualizou. Eu estou com 800 milhões. É isso aí, galera. Bora fazer com o Well Spin. Está aqui as roletinhas aí. Eu vou estar saindo aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Beleza. Vamos aqui no meu Horizon. Estou aqui com o sorteio. Vou mostrar pra vocês que eu tenho apenas 8 giros, tá? Vou pular aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Então, vocês viram aí que eu tenho apenas 8 aqui em 1 e 7 nesse aqui. Beleza? No super sorteio. A gente vai vir aqui no mod, pessoal. Vou fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui e vai vir em Well Spins. Quando você modificar essa opção, vai modificar as duas, tá? Tanto o sorteio comum quanto o super sorteio. Então, se você colocar aqui, por exemplo, ficar 1000, galera. E vou clicar aqui em On. Você espera aqui, ó. Beleza. Carregou. Vou sair da opção. Volto pra cá. Venho em Sorteio. Vai aparecer 7 agora, tá? Mas a primeira é assim mesmo. Você pula. Volta de novo. E agora, pessoal. Vou clicar nela aqui de novo. Eu vou ter 999, galera. É isso aí, velho. Esse mod é sensacional, cara. Deixa o seu like aí, velho. É bom você ter essas roletas porque você pode desbloquear a buzina, desbloquear um monte de coisa, tá? E no super sorteio, também vai ser 999, galera. É isso aí, velho. O negócio vai bombar aí na sua roleta aí. Então, o que que acontece? Depois que você fez tudo que você mexeu aí na sua conta aí, o que que você vai fazer, galera? Você vai reiniciar o seu computador. Você vai fechar o seu jogo, tá? Fecha ele. Não conecta na internet. Reinicia o seu computador. Depois que você reiniciar o computador, aí sim você pode ligar a internet e entrar no jogo. Garantido que você não vai ser banido? Não é garantido, tá? Você pode ser banido. Geralmente, o banimento é de alguns dias, depois volta e você volta com tudo novamente, tá? Mas, fazendo isso aqui que eu falei, pode ser que você não seja banido, beleza? Bom, galera. Então, é isso aí. Eu mostrei algumas opções, tá? Mas esse mod tem um monte de opção aqui que você pode fazer muitas coisas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Eu retornei pra trazer os vídeos que a galera tava pedindo, tá? Alguns inscritos pediram. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário aí, tá? Que assim que puder eu vou ler todos e responder todo mundo aí, beleza, galera? Então, é isso aí. Fui, valeu e até a próxima. Fui, valeu e até a próxima.